Festas e Eventos TV é um oferecimento de Farmalab Manipulação, a fórmula perfeita de confiança e saúde 3325-1001 Os alunos do quinto ao nono ano da Escola Agape realizaram o primeiro Music and Cinema Festival com direito a tapete vermelho O evento foi apresentado na língua inglesa Veja comigo Totalmente produzido e pronunciado em inglês o primeiro festival Music and Cinema foi realizado na Escola Agape com alunos do sexto ao nono ano e coordenado pelo professor de inglês Vinícius Gutierrez O projeto foi desenvolvido ao longo de uns dois meses exigiu bastante empenho por parte dos alunos e foi um trabalho muito bacana eles se envolveram demais Com inspiração na cerimônia do Oscar os pais e convidados foram recebidos com tapete vermelho e cartazes com fotos impressas dos astros da noite que apresentaram os mais diversos talentos Nós estamos muito felizes com esse evento pois a Escola Agape mais uma vez oportuniza momentos em que os alunos possam se expressar através da música do cinema e isso a gente acredita que pode fazer mudanças nesse ambiente que nós estamos Então eles estão apresentando esses clipes para os familiares para os colegas e toda a comunidade E nós acreditamos que eventos como esses trazem mudanças e são as pequenas mudanças que geram grandes transformações A preparação foi intensa por parte dos alunos que se dedicaram para essa noite especial e fizeram seus pais se sentirem super orgulhosos O tempo todo, preparando era o vestuário era o dia de encontrar as amigas para fazer o trabalho ensaiaram mil vezes até chegar o dia de montar o clipe que no caso dela foi um clipe para a apresentação hoje à noite No palco foi visto um pouco de tudo desde clipes curtas metragens coreografias de músicas americanas piano leituras de poemas até a interpretação de grandes sucessos da música internacional que fez a plateia se emocionar Muito boa, como todas as outras nossos filhos estudaram a vida inteira aqui a gente tem parceria com eles é uma escola ótima a gente gosta muito dessas iniciativas é diferente, né? foge do trivial Música 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 Com o objetivo principal de estimular de forma criativa a fala e a escrita da língua inglesa sem perder a diversão os alunos acabam aprendendo a apreciar o conhecimento Nós achamos muito importante porque incentiva as crianças a pronunciar, a falar o inglês e a parte artística também que desenvolve desperta neles o interesse pela arte fazer música canto apresentação muito importante Foi bem agitado mas valeu a pena pelo resultado e pelo que eles vão guardar para a vida deles mesmo foi muito importante Obrigado por assistir os nossos vídeos quero lembrar que você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos e também acessar o nosso aplicativo ele é muito simples muito fácil até porque o Festa de Eventos TV respeita o seu horário nobre você pode assistir na hora e quando você quiser o Festa de Eventos TV 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 Obrigado.